Bom, o nome da nossa palestrante é Débora Rabelo, e ela vai dar a palestra com o tema de avaliação do potencial de grafito no Brasil, da província grafítica Minas Bahia. Débora possui graduação em Geologia pela UNB, e mestrado em Geologia também pela UNB. Atualmente é doutorando em Geologia Econômica pela UFMG, estudando a província grafítica Minas Bahia e investigadora em Geossciências do Serviço Geológico do Brasil. Não é assim de ver, trabalha em diferentes áreas, mas atualmente encontra-se na divisão Geologia Econômica. Com isso, ela pode trabalhar em grandes projetos como o ato de recursos minerais do Brasil, projetos de mapa de favorabilidade em escala continental, e atualmente é cheque do projeto de avaliação do potencial de grafito no Brasil. Seja bem-vinda, Débora. Se der para colocar parte, eu não tenho perfil. Não, não, não. Não, não. Aí está o retorno da live. Então, gente, enquanto não começa, eu queria agradecer o convite para estar aqui apresentando hoje um pouco. Eu vou apresentar aqui hoje para vocês, tanto um pouco do que eu desenvolvo na CPM, na Guarda SGB, sobre o projeto de avaliação de potencial de grafito no Brasil, quanto um pouco depois eu vou falar sobre, especificamente, sobre o meu doutorado na Provincia Grafite Caminas Bairro. Para vocês verem o corpo dos dois e compreenderem como é que está a grafita hoje no Brasil. Pode ver? Ah, eu acho que esse é o PDF. Tá, mas tem nada não. A gente vai ter um último slide que tem um negócio, talvez fique muito bom no PDF, mas não é muito bom. Então, como eu disse, aqui vou apresentar agora para vocês o meu projeto no SGB, que é a avaliação do potencial de grafita no Brasil, e com um foco maior depois na Provincia Grafite Caminas Bairro. Primeiro gostaria de falar, que eu vou falar necessariamente para vocês, esse projeto está contido nesse livro que a gente publicou, nesse livro que a gente publicou há dois anos, referente a fase do projeto de avaliação do potencial de grafita no Brasil, que está disponível no RIGEL, nosso repositório institucional da CPRM. Você pode baixar, fiquem à vontade, que é quando a gente faz todo um levantamento de tudo que já foi feito pela CPRM de grafita no Brasil. Então, inicialmente, né? Por que a gente usa a grafita? O que é a grafita? A grafita é um dos alótropos do carbono, e ao contrário do diamante, ela é um excelente computador elétrico. Por isso que a gente veio hoje falar tantas aplicações de eletrônica, é por isso que o pessoal hoje tem investido tanto no melhorar o grafeno, deixar ele mais econômico, porque a grafita, apesar que você só é de carbono, a estrutura dela é bem diferente da estrutura do diamante. Ela é que nesse plano, ela tem ligações metálicas, com valentes muito fortes, que são, então, excelentes condutoras elétricas, e entre essas camadas, ela tem ligações de mandem-rolls muito fracas. Então, as pessoas conseguem fazer, conseguem esfoliar a grafita, fazendo, então, o grafeno, de uma forma muito simples até, né? O pessoal lá de Manchester que ganhou o prêmio Nobel, eles simplesmente fizeram isso com uma fita Scott, com durex, que usaram para esfoliar a grafita, então, gerar o grafeno, e conseguiram gerar de um jeito super simples esse excelente condutor elétrico. Então, assim, estudos que formam a grafita e a grafeno, tem cada dia mais aumentado e a tendência só tecer. E também, hoje em dia, assim, que vocês vão ver aqui nos próximos slides, a grafita, ela, desde os primórdios, ela vem sendo mais utilizada na indústria do retratário, por conta do sol, por conta de difusão. Então, ela é muito utilizada como um bocadinho de função de aço. E aqui eu, falando agora, eu já estou no hexagonal da grafita. É como eu disse aqui, então, um dos maiores usos da grafita hoje são como o retratário, na indústria automobilística e aeronáutica, que está crescendo muito, muito com relação às baterias elétricas, né? Que o uso está aumentando cada vez mais. É como lubrificante, e, assim, o que todo mundo acha, mas, na verdade, é um dos menores porcentagens, é como o lápis, né? Que, atualmente, a grafita que é destinada à produção de lápis é só 4,5. Então, aqui a gente, então, veja um dos slides mais importantes, por quê? A grafita hoje, ela é tida no Brasil como um mineral não só crítico, mas estratégico. Por que isso? No nosso plano nacional de interação, de hoje em 2030, ela não foi exatamente citada na lista dos nossos minerais estratégicos. Mas, quando a gente vê a definição de minerais estratégicos, ela tem um, ela vai ficar nesses dois pontos. Então, o que são os minerais estratégicos hoje no Brasil? São minerais que a gente tem dependência de importação, que não é o caso da grafita, porque a gente tem potencial muito grande no Brasil. É um mineral que, a sua importância vai subir muito nas próximas décadas, e daqui a grafita entra, porque ela, as baterias elétricas em geral, tem um porcentual bem interessante de grafita na sua composição. E é um mineral que o Brasil tem vantagens comparativas em determinada relação ao resto do mundo. e também ela é considerada um mineral crítico pelo resto do mundo. Isso que faz a gente ser ainda mais importante a nossa produção de grafita e que a gente conheça o potencial brasileiro e mostre para o público externo, para o investidor, para quem estiver interessado em explorar a grafita, mostrar o nosso grande potencial. Porque esse daqui, não sei se vocês conhecem, é um índice de risco de suprimento que foi realizado pelo governo inglês há alguns anos. E aqui é onde fica a grafita nesse índice. É o mais ou menos 7, 7,5. Esse aqui é o índice do risco de, na verdade, de não suprir, de as reservas de grafita para os próximos anos não serem suficientes para a demanda global. Então, como é que é grafita? Quais são tipos de grafita? A gente hoje tem a grafita do tipo flake, que é tida com o repé do, é, que ela se anda com o físico regional. É, são, é, o tipo flake é o, basicamente, o que todo mundo quer, porque, é, porque, é, a grafita chega a formar essas placas aqui, que, em alguns casos, ela já pode simplesmente ser esfoliada e, para a indústria, de eletrônico, ela tem um uso muito, com muito pouco processamento, ela costuma ter uma alta pureza de seu concentrado, é, o tipo cristalino grosso e, a gente consta como um dos maiores produtores. Tem também, a gente tem grafita o tipo amorfo, que é relacionado a aumentar um vício de contato, ela é, o seu concentrado tem uma baixa pureza, ela é metil cristalina e, os principais produtores são a China e a Coreia do Sul, principalmente a China, onde a China domina muito a produção de grafita mundial. E a gente também tem esse tipo o peio ou amplo-x, que, na verdade, são depósitos muito localizados, muito concentrados, mas, quando a gente acha, são grafitas de altíssima, altitude concentrada, assim, principalmente carbono puros e costumam ser em estados grosseiros. E a gente, principalmente no mundo inteiro, o maior produtor é o sirilão, que, assim, a gente encontra alguns depósitos ao redor do mundo, mas, assim, de forma concentrada, o principal produtor é o sirilão, esse tipo de grafita. Então, só para demonstrar aqui, então, nas regiões de faixa móvel e tal, de regional, a gente tem a grafita do tipo flake. Quando a gente trata, então, de regiões mais localizadas, a gente tem aqui as do tipo B, relacionadas bem a condições de veio mesmo. E a gente, em regiões que passam a sedimentar, a gente costuma, em metáfora de contato, assim, a gente tem grafita, então, do tipo avó. Então, também tem uns tipos especiais, grafita novo, também relacionadas a carvão, que elas se formam junto com o comerciais do carvão, em indígtes, em patóricos. E como é que a gente se comporta hoje o mercado internacional de grafita? O Brasil, hoje, é o terceiro maior produtor de grafita mundial, internacional, então, assim, a China domina muito o mercado, mas a gente está ali, tem uma produção muito importante, e quando, olhando aqui, parece que a gente, ok, a bezeira, mas também não é nada assunto, porém, quando a gente fala, quando a gente veja esse outro lado aqui, é importante frisar que, apesar de a gente ser o terceiro maior produtor, a nossa grafita, ela é basicamente do tipo flate, então, é uma grafita com um valor associado maior, então, o que faz os nossos repósitos serão muito interessantes, porque a maioria da grafita do mundo é de um valor, menos 25% é do tipo flate, então, assim, e das nossas reservas, 80, 90% são do tipo flate, então, o que faz a nossa grafita ser boa. E esse aqui, é um mapa de densidade de ocorrências de depósitos de grafita cadastrados pela CPRM há alguns anos, então, a gente tem aqui áreas muito interessantes para a grafita, que são justamente áreas que a gente vem trabalhando agora na fase 2 do projeto, que é a província Minas Bahia, a região aqui do Ceará Central e a região de Goiás do Conchis. A princípio, a gente pegou essas três áreas para entender melhor os depósitos de grafita, a origem do carbono e a qualidade, devem fazer um estudo, assim, para demonstrar o povo, a qualidade das ossos grafitas nessas três principais províncias. grafitas. E a área do Ceará já vai entregar o relatório biomapa de favorabilidade para a grafita agora nesse ano e as outras áreas a gente acha que ainda vai mais um ou dois anos. E as principais postos hospedeiros hoje da grafita, dos depósitos de grafita no Brasil são X e GNAES. E as aqui são os direitos minerais hoje para a grafita, tendo a maioria de exploração no estado de Minas Gerais, aqui bem na província mesmo, Minas, Bahia. Mas a gente também tem muita coisa na Bahia e no Ceará. Com relação à idade, a gente tem que a maior, isso aqui é um gráfico de frequência por idade, então a gente tem que a maior frequência são roxas neoproteirozoicas, que é o que tem uma forma de neoproteirozoicas, mas a gente também tem frequências paloproteirozoicas, e até aqui anos. E aqui são diagramas de reservas de grafita hoje, que a gente tem, então como eu disse aqui no Brasil, a gente tem nossa maioria de grafita do tipo flake, e a nossa reserva veste mais de 360 mil toneladas, com os maiores produtores no estado de Minas Gerais. E aqui é um gráfico do teor de grafita versus tonelagem, então assim, quando a gente vê os maiores depósitos fora do Brasil, tem alto teor de tonelagem, mas são grafitas do tipo amor, quando a gente vai para outros tipos de grafita, os nossos depósitos brasileiros aqui são muito interessantes do ponto de vista mundial. E como é que se dá a grafitação, então, só os parênteses aqui. A grafitação é a transformação progressiva e irreversível de um material frangoloso. Então, assim, ela começa no material orgânico mesmo, que à medida que a gente tem o aporte de temperatura, aí ela vai começando a se organizar até formá-la com os exágonos de carbono que se agraficam. essas temperaturas aqui são de laboratório e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as temperaturas da província, mas assim, é bom, e a estrutura vai acompanhando então. Então, aqui a gente tem grafitas mais escuras e aqui a gente ainda tem uma massa de material orgânico tendendo a se organizar. agora eu vou mostrar falar um pouco para vocês entrar agora na província grafite com Minas Bahia. Onde que está localizada? Ela situa-se na porção nordeste do oranjo araçai e ela é um oranjo o oranjo araçai é um oranjo confinado, porque ele foi desenvolvido no palocontinente São Francisco Fondo que é um sistema precursor não completamente iniciado possuindo sequências de margem passiva com costas ofiolíticas no arco matemático pré-colisional e uma grande quantidade de granitos colisionais e pós-colisionais nessa região aqui tem lá no suíte granítico muito complexo e o a gente tem dois grandes domínios centônicos no oranjo araçai o domínio externo caracterizado com a faixa de dobramentos e o domínio interno que é o metamorfo anatético dele rico e pós-graníticos e nesse em meio ao orógeno a gente tem a saliência do rio do pardo que possui a concavidade voltada para o sul e contém segmentos dos dois domínios leptônicos e a gente nessa saliência do rio do pardo que a nossa área está relativamente relacionada as condições de pressão temperatura aumentam para o sul desde faça tipo verde na zona limita descontada até faça de bolito alto no rio metamorfo canapete e agora a gente entra mesmo na província grafítica Minas Bahia fica bem na divisa mesmo esse vermelho aqui a divisa entre os estados de Minas e Bahia a maioria dos depósitos são localizados no estado de Minas Gerais mas a gente também tem iluminativa hoje no estado da Bahia então a província é constituída pelas rochas do Camorim e da Salice do Rio do Pardo rochas do grupo Macaú são essas marronzinhas aqui e rochas do complexo Getinhonha que é roxo e o laranja e vermelho são tudo pocos granitoides que ajudaram muito no input de calor também para a formação das grafitas o único que eu vou fazer aqui é uma faixa de direção nordeste e nessa região ele é representado de uma sucessão e metadiamictitos guacamarins superposta para um estênis ele fez a sucessão de mitachistos com intercalações de grafita e roxa calosilicáticas atribuída a formação do beirão da cor e o complexo Getinhonha ele é responsável então pela maioria dos depósitos aqui de grafita que a gente tem aqui na área ele é composto por paragnais com uma firma intercalação com a calosilicática lentes e camadas de faixa do grafita e aqui nessa região o mais importante para a gente é a sucessão de insigítica do complexo que é basicamente limonita grafita vinax um pouco de granada de orita e o complexo Getinhonha é a unidade que ele cobra a maior parte do edito da província que contém grande número de depósitos com as minas e atividades da província aí aqui mostrando aqui como eu disse há suítes graníticas aqui que são tem tem uma um magmatismo aqui muito intenso na área tanto do de suítes com refusão das suítes que finalizando com a suítes do tipo 5 que ela é quase colisionada relacionada ao colapso extensional do horógeno araçalí que é essa daqui de de corvinha mais mais forte que ela é extensional com relação estrutural a gente está localizado no dovinho infectante interno do horógeno araçalí estruturas planais principalmente mandamento composicional foliação ginástica e a foliação principal a gente tem que vai espaçar as hidraturas o mandamento ginástico é o que a gente vê melhor de estrutura com várias formas de mandamento composicional e muitas vezes ele é parado assim e que é a principal estrutura educativa da região e tem algumas estruturas primárias sobrevidas pela deformação em que eu me estava fiz então assim como foi feita essa parte aqui é o primeiro artigo da minha tese como a gente vê então a gente fala de trabalho de campo nas regiões mineralogia geoquímica metrologia dos depósitos determinamos os fatores que controlam o crescimento dos livros de grafita e determinamos a evolução e o livro no campo 48 amostras foram coletadas de grafita material que foi superfiável 80 amostras de metrologia essas amostras essas amostras de grafite foram desagregadas manualmente porque quando a gente trata desses materiais mais criáveis e assim um palito que a grafita quanto mais criável você encontrar um afloramento dela mais importante economicamente ela é porque como é um material que a gente acaba que precisa de um alto volume então uma mulheradora não vai se interessar muito se você tiver só um afloramento muito competentes eles querem de preferência que tenha uma boa porcentagem assim de afloramentos fiáveis com a grafita mais solta mais fácil de retirar porque senão tem que fazer uns processos de de flotação mais extensos tudo pra você conseguir retirar o maior percentual de grafita da sua amostra porque ela é muito fina e muito friável então é muito mais difícil de recuperar se você tiver um afloramento mais bonito me diga você assim então assim a gente desagregou as amostras de grafita pra fazer análise em cima delas e não ter nenhum tipo de contaminação assim seja por equipamento seja por até pela facilmente esfoliada isso também pode dependendo do tipo que você faz o corte se você colhe a grafita isso tudo pode dar algum efeito nas suas análises a gente fez um tabo de flotação e um concentrado de grafita foi analisado então por MEV DRX CAMAM testes tecnológicos e os óculos de carbão então aqui a gente só pra ver a grafita a gente então dividiu os depósitos como do tipo slate e do tipo B que a gente encontrou localizado próximo à cidade de Tamaradino na Bahia alguns afloramentos que a gente considerou sendo do tipo Z pela sua forma mesmo por ser que é maciça em grafita e por pelo conteúdo pelo formato e pelas condições de vocês vão ver agora de usar o que a gente compra então o tipo slate é o mais comum que a gente compra né tanto em sequências finais as comorais chistosas e então a gente separou o grafita fleco com o grafita x que é o que a gente tem no grupo mata uvas e o grafita que não é que é na cintia dígica do 21 é é é muito difícil a gente encontrar então grafita localizada para secar em bolsões o mais fácil ela ser disseminada e como eu disse o tipo veio a respeito é o ar e o que na província é a grafita em todos os nossos afloramentos a gente vê que ela está em cinemática comando uma foliação para a silimanita ou seja se ela está ali sem cinemática junto para a silimanita a gente entende que ela ela subia o mesmo caminheta amófico das hospedeiras e as mesmas então a gente espera que ela tenha as mesmas expansões de temperatura e de pressão é aqui a grafita x como é que eu estou de tempo só para ver se eu vou detalhar se eu já faço mais rápido pensei tá mais ou menos então tá que é o grafita x como eu disse aqui muitas vezes ele é um pouco intemperizado mas a gente vê em algumas regiões alguma concentração mais de grafita mesmo sendo ainda dentro da área do x isso no domino do grafita x a gente tem que expressar de grafita menores sublimétricos apesar de já serem flakes a gente vê melhor o flake quando está analisando as lambdas porque eles são sublimétricos a gente não vê o flake a olho nu não e eu para a gente é silimanita grafita x grafita quartzo x grafita quartzo 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 eles são intensamente dobrados é descura leptoblástica filialção metamórfica marcada pela orientação de grafito e silimanita fibrosa quartzo alongada e quando a gente vai então para o grafito vitaminais a gente começa a ver mais esses suegos de grafito a gente vê também uma intensa defuntação os cristais costumam ser maior de 1 milímetro e a gente tem camadas de grafita entre meados fibinais peraluminosos que tem quantidade de grafitas muito inferiores do que a gente começa a fazer esses bandamentos compostionais geralmente nas porções mais caras a gente tem muito pouco grafito mas nas porções mais escuras a gente tem uma concentração muito grande de grafita e são depósitos mais relevantes nessas nessas ideologias aí como eu disse a gente encontrou então algumas grafitas no meio bem uma região muito restrita que a gente vê então uma concentração de grafita muito superior mesmo que dobrada também alterada são depósitos então de veios em somas minimatíticos mas são muito mais concentrados então por isso que a gente chamou de grafita em veio eles possuem formato lamelar de 3 a 5 milímetros até 1 centímetro com lamelas maciças de grafita e a ocorrência mais expressiva na porção sudeste próxima cidade do Maraví e agora a gente começa na micro-som como é que a gente fez a micro-som foi na laboratório de micro-análise da UFMG deixa eu ver o que eu preciso falar a seleção aqui foi que para a micro-som a gente tem que olhar a lâmina e definir a nossa paragênese mineral de equilíbrio metamorf então depois disso a gente seleciona exatamente quais minerais que a gente tem interesse em analisar para a gente ver a partir desses minerais a gente consegue entender a história da rocha que tem condições de mostrar a história da rocha que a gente quer ver que não adianta nada a gente querer analisar o arco-metamorfo e olhar para a cicleia e o arco-metamorfismo isso daí não vai não vai usar não vai usar resultado então aqui primeiro a análise de granada no binário a gente vê então que a maior parte da granada é formada por alondina muito féril depois a gente tem uma porção mais de piropo quando a gente vê a biotita a gente vê então que de fato assim tem uma uma variação muito grande tem porções que chegam até próximo de anida assim pelo alto que tem o do féril como eu disse é muita chegam a a flor copita também que tem muito alto alumínio e em algumas regiões baixa baixa féril então assim daria muito é que siderofilita algumas caíram mas principalmente nesse limite aqui ferro magnético e uma coisa interessante é que apesar de muitas terem caído no campo de biotitas primárias a gente tem que muitas também podem ser consideradas como biotitas primárias reequilibradas com relação ao angioclásio a gente vê que eles são maior parte sódicos mesmo do que cálcicos com relação ao gerímpio a gente tem então muito mais de magnésica do que de féril na região e aqui através dos dados a gente então estimou uma termoparometria e assim como vocês viram foram amostras feitas em finais então a gente fez um termoparometria nessas roxas e calculou então para a região temperaturas que variam entre 700 800 e até 900 aí teve uma que deu 630 que é uma região um pouco diferente e a de 917 também que é uma é um aforamento também muito singular que o resultado foi compatível e a gente fez também um teste que não é tudo muito simples para nossa para nossa as amostras pelo baixo conteúdo em titânio em algumas amostras não ficou perfeito mas assim eu achei muito presente para a gente dar o primeiro olhado que é muito critico esse gráfico aqui de titânico na kinésia nas biotitas que a gente já tem esse geotermômetro aqui então que a gente teve amostras a partir de 500 até quase 800 graus celsius no raio de fita a gente teve umas a gente fez umas análises muito interessantes porque como a grafita é um mineral muito fino a gente a gente fez esse estudo por 10x e não só para identificar a grafita e para ver a necessidade dela mas a partir desses estudos de pata e aqui a gente conseguiu estimar a temperatura diretamente da grafita fazer uma termometria da grafita com base nos dados de 10x então aqui são os nossos os nossos difrapômetros de raio x e aqui são os picos a distância o planário a meia a meia distância e aqui a gente conseguiu então calcular o grau de grafitização e a temperatura média de grafitização dessas grafitas porque eu vou explicar o significado e a gente conseguiu valores desde 600 até 800 e poucos graus Celsius então com relação ao a gente para as nossas amostras a gente viu então que a gente conseguiu uma ampla variedade assim de texturas para as amostras de grafita na região nisso de início a gente até ficou intrigado assim porque dentro de um mesmo depósito dentro de rochas que a gente considerava ser muito semelhantes algumas vezes a gente viu diferenças então na textura de grafita no meio algumas dobradas outras com a superfície do cristal microporosa sensibular hexagonal proteoidal fibrosa e com relação ao ramão a gente também a gente analisou os espectros ramão então dessas amostras e a gente viu então diferenças no nas bandas com é com relação a nossa posição geográfica coisa que eu estou até explicando um pouco da discussão que à medida que a gente saía do sudeste e ia para noroeste a gente viu o aparecimento de algumas outras bandas que antes a gente não enxergava para quando a gente olhava na região sul pelos ensaios tecnológicos que a gente fez foram realizados no laboratório da magnesita primeiro a gente concentrou então os flecos de grafita através de moagem e plantação fizemos peneiramento e através de cada dessas amostras do peneiramento a gente analisou o teor de carbono então a gente teve esse gráfico em que a gente viu assim que as grafitas passavam nas peneiras de maior abertura não eram as que tinham o maior conteúdo de carbono mas sim as mais grossas então quando a gente viu que nessa região quanto mais grossas as grafitas maiores do conteúdo de carbono o que é um resultado muito bom que mostra a qualidade das grafitas o cruz isótopo de carbono então o que é o grafito de carbono para a grafita ele estima a origem da sua grafita se ela tem um componente orgânico se ela tem um componente carbonático magmático e que nossos resultados então variaram bastante desde 1 positivo 1,79 até 26 menos 26 que foi uma surpresa para a gente e aí como é que a gente começou a discutir esses resultados porque a princípio assim com o trabalho de campo análise gerada a gente achava que seriam então todos orgânicos a gente achava que era uma grande assim considera mas agora com algumas restrições uma grande bacia que acumulou matéria orgânica e então gerou as grafitas como eu estava no físico regional mas quando a gente se deparou com essa grande quantidade aqui de amostras enriquecidas em carbono 13 e 20 coeta e assim agora comparando a nossa província com o que é esse aqui em azul marinho assim com várias províncias grafíticas no mundo e também com carbonatos marinhos é um manto carbonático bactérias metalogênicas e aqui as minas tipo veio né de seriolanca a gente vê que de fato a nossa província teve uma contribuição de vários outros parâmetros que não foi tudo é uma não foi tudo uma contribuição de matéria orgânica que teria mais ou menos seria uma macinatura mais ou menos por aqui então como eu disse os carbonos os isólogos eram de menos 26 a 1.79 sendo para os grafitas x de menos 21 a menos 26 que é ok para os grafitas ignais de menos 18 a menos 25 e para o tipo veio quando a gente separa que a gente começa a ver que na verdade a grande bagunça foi para essa grafita nossa do tipo veio então como eu disse se a gente se todos esses toda essa grafita tivesse sido gerada exclusivamente a partir dessa mesma matéria orgânica da minha bacia que eu acreditava que seria eu teria uma racha estreita de valores de só um pouco de carbono então todo o meu material precursor seria mais ou menos a mesma coisa de uma matéria orgânica porém quando eu tenho essa grande variedade essa grande variedade de valores eu pensei então em três razões que poderiam ter me gerado isso a primeira é uma uma contribuição maluca do metamorfismo aqui que 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 depletou então eu eu posso ter também trocado feito uma troca isotópica então com minerais isotópicamente mais pesados ou seja carbonatos ou minhas grafitas né o carbono da minha grafita pode ter fracionado durante a precipitação de grafite de um fundido anatético e agora a gente vai entender melhor como é que isso pode acontecer se for do metamorfismo como é que seria isso esse fracionamento pelo metamorfismo aí a gente fala pela literatura ah nem falei disso gente as referências eu coloquei aqui em cima depois essa essa apresentação pode ficar se alguém tiver interesse eu me pedi por e-mail aí eu tá tudo aqui direitinho na superiça de cada slide então a gente sabe pela literatura que a grafita metamorfica de baixo grau ela é geralmente ela tem mais leve que a grafita de alto grau por quê? porque quando a gente passa da face antipolítica pra face granulítica a gente tem uma mudança essa daqui mais ou menos de 5 por mil essa variação isofóbica por quê? porque a gente tem uma liberação de metano quando a gente faz essa transição que faz com que o metano é leve então se a gente libera esse metano leve a gente fica então um pouco mais pesada que o carbono 13 durante o metamorfismo então se a gente pensar então numa mudança de menos 5 por mil isso já ajuda uma variação de menos 5 por mil já ajuda a entender um pouco a nossa esse grande espectro aqui como vocês viram lá quando a gente fez a demoporoetria a gente tem uma variação de temperatura desde o fibulito até o granulito nas nossas rochas porém outra hipótese é também que a gente possa ter um efeito extracional e isotópico com outras espécies mais pesadas como os carbonatos estão aqui né então assim porém quando a gente está fazendo o campo está lá na área a gente não vê muito uma intercalação carbonática nessa área mas quando a gente analisa a química quando a gente analisa o lâmina a gente vê que de fato existe uma alteração carbonática nessa nessa região porém aqui como eu disse voltando a nossa de homoparometria a nossa temperatura máxima é de 800 graus mais ou menos e a diferença de calcita grafita nessa nessa porção é de 3 a 4 por rio então assim também não é um fracionamento muito grande né assim pra explicar menos de 5 graus então assim pode ter contribuído localmente pode mas também não é o fator principal e a gente tem que na verdade esse fracionamento carbonato grafita ele é muito mais efetivo e quando a gente tem como umas temperaturas mais baixas que ok pode estar acontecendo então lentamente a gente atendido no resfriamento retrograsulento quando a gente teve então a nossa retrograsulenta que de fato foi quando aconteceu o retrogras carbonática então pode de alguma forma estar indicando isso é é agora com relação a terceira hipótese que é sobre o fracionamento de isótopos durante a recitação de grafite de um sentido anel a gente pela literatura também a gente sabe que pode acontecer um grande fracionamento envolvendo a geração de climatiz principalmente no repossom a gente pode chegar a 17 por mil então é o fracionamento grande que a gente estava buscando esses aqui são estudos muito recentes porque até então tinha muita controvérsia de fato várias controvérsias principalmente controvérsia relacionada a grafita se a grafita de fato podia reprecipitar ou não como eu disse anteriormente ela é muito já da grafita de disfunção ela aguenta 2 mil 3 mil grafitas então assim grafita reprecipita como assim grafita é infundida anatética então a gente já viu que sob condições específicas de pressão de temperatura é possível sim a gente ter reprecipitação de grafita que acontece quando algumas algumas nessas condições de pressão de temperatura algumas espécies minerais acabam por consumir a grafita e a grafita por ser imensível ela separa um pouco do fundido e depois ela acaba reprecipitando a temperatura abaixa um pouquinho então assim aí nessas condições a gente viu que durante esse processo da grafita ela pode ter um funcionamento maior que 17 por mil então a gente está associado a esse processo de solução da grafita e até a grafita precipitada a liberação de hidrocarbonetes que aconteceria nesse fluido resultaria em grande parte então no enriquecimento de carbono 13 fazendo a grafita então ficar mais mais de carbono no caso então da província que a gente trabalha a gente acredita que esse é o principal fator então que leva ao a eu ter essa 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 origem de 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 carbono assim tão diversa a esse grande pressionamento devido à conclusão parcial mas não só isso também né a gente acredita que de fato possa ter relação tanto com o metanofismo quanto com essa relação dela com essa carbono em pacifardia então tendo uma origem híbrida o metanófilo foi fundido onde o carbono biogênico inscrito foi mobilizado para explicar dentro do depósito durante a metanofia de infusão parcial agora 5 minutos estava correndo agora com relação a tantas propriedades físicas e térmicas agravidas vamos voltar lá você já tem um lugar meio crime como eu disse a gastronização lá no início ela é função do grau de cristalização que você tem para a sua região então a gente tem que a província de Minas Bahia com toda essa região interna do horógeno passou então por meio intenso processo de metanofismo regional então a gente já espera que a cristalidade dessa região complexo tem uma alta cristalidade então para avaliar isso que a gente fez a gente fez as análises da RD e de fato o espaçamento dele que a gente controla dos 3.35 para 3.40 indicam o cristal de alta cristalidade que é um valor próximo ao cristal de grafite teórico então se os grafites teriam alta cristalidade não teriam muitas florezas e pela espectroscopia a gente viu ali que pela primeira ordem do espectro como eu mostrei a tela figura anterior a gente identificou então as bandas de 1G e a gente não encontrou essas outras bandas o que é esperado que a vida se tem cristalizadas quando a gente vê também aquela variação que eu mostrei da eu vou aqui na pedindo aqui a primeira ordem do espectro a gente só vê a banda D1 e a banda DG a gente não vê as outras bandas posteriores enquanto a gente analisa que essa segunda ordem do espectro a gente vê também essa segunda ordem muita gente diz que ela é relacionada também com o físico a gente vê essas regiões que seriam relacionadas as espectros S2 S4 a gente só vai ver elas mais no final que seriam elas mais quando a gente vai para noroeste então que noroeste a gente pode ter alguma região de metamorfismo mais baixo para aparecer essas bandas no ramão pelo menos então como a gente viu a gente tem uma natureza transicional contínua das nossas grafitas a gente não conseguiu relacionar a grafita então a textura das grafitas com qualquer cor a gente no fim relacionamos ela então mais com a deformação estrutural passada do que qualquer característica química da grafita temos então que definitivamente o tamanho e a qualidade do grafito aumentam com a progressão do metamorfismo regional a grafita de maior temperatura são grafitas de maior cristalidade e de maior teor de carbono a gente aqui para as costas espadeiras da mineralização a gente teve uma temperatura de 639 e 717 e quando a gente vi ah não isso aqui para um termômetro de titânio biotita a gente teve então de mais menos 400 500 graus até 750 graus celsius mostrando que esse geodermômetro aqui é uma coisa super simples de fazer você tem dado tipo para o sonda super rápido e dá assim mesmo que as analfas que tinham baixo do titânio deu uma coisa interessante e com a nação agora que a gente vai entrar do raio x que a gente fez exatamente na grafita a gente tem então 560 814 para o grafita x 612 850 para o grafita minas e 634 de porver e como a gente vê então eu mostrei lá no início que a grafita ela está juntando metafísio está assim cinemática então ele valeu tanto essa temperatura a gente acredita que pode ser então precisa de grafita dentrítica que pode acontecer a gente tem alguns estudos na bibliografia que a gente já viu que é que é possível que acontece e como a gente está no complexo gentilônio que a gente sabe que são rochas que evoluíram desde o material misto conhecido pelo Transamazônico com os mais jovens então pode sim ter grafita dentrítica que já está formada que já tinha seu padrão de temperatura prévia e depois foi remobilizada e a gente pode dizer que algumas temperaturas não refletem o pico metamorfo então por que elas não refletem no pico porque podem ter acontecido e que os posteriores se pontuais nessas amostras causadas tanto por retrometamorfísico quanto por fluxos de calor adicionais para intrusões graníticas que de fato é uma coisa possível porque a gente tem muitos tipos e muitas fases de intrusões graníticas na área então assim a gente tem também como eu disse retromatópolis pode estar acontecido a gente tem características típicas indícios de impulso da ção isso tudo pode ter feito por mais que a gente analise a química e a paradigênese antes de fazer a a a a gente pode ter alguma coisa que passou e também a nossa granada ela tem uma altíssima taxa de difusão principalmente ferro magnésio no granito que pode influenciar também esse geotermômetro as pontas mesmo na hora de estimar a temperatura e a gente sabe como eu disse também que o não foi uma fogo de calor a gente tem muita a gente tem muita magnésio granítico que pode ter influenciado também essa temperatura de visualização voltando aqui a química então a gente viu que na região de Almenara que é a região central da área a gente tem uma proporção inferior de de Almanquina que é a nossa granada do inferno do que no extremo da Bahia já a especial dita hidrossolária elas são maiores na região central da área do que na região sul da área e a gente sabe pela biografia que essa tendência na fase rica do inferno pode estar relacionada a grande difusão do granado em outras temperaturas que afeta principalmente o ferro de Almanquina e esse enriquecimento então em Almanquina e o empobrecimento em especial artíde hidrossolária ocorre progressivamente de noroeste para sudeste desde o norte da área que se entrar na região de Almenara até o nosso sudeste região de Itamarajú na barriga novamente a gente vê esse noroeste e sudeste igual que a gente viu na região com relação na área de Almanquina que a gente viu que para noroeste a gente tinha as nossas amostras que apareciam as bandas S2 S3 S4 relacionadas ao menor metamantismo então a gente teve concentração alta em alumínio que tem uma ampla de composição para as biotitas que a gente viu não do riquinho ou do angrena não vou passar aqui para explorar deixa eu ver e as biotitas tanto primárias quanto reequilibradas estão evidenciando uma origem sedimentar primária sofrendo uma altura no talofismo e pode ter reequilibrado então essas biotitas depois e então a gente tem aqui esse gráfico aqui com as temperaturas da luz de naifes então de de barometria desde a região central da área até a região sudeste em que a gente vê então um aumento de temperatura com relação ao sudeste que então a gente vê que essa temperatura da área vem de aumentar é uma impressão muito anatética do oró de graça aí a gente está dando a nossa só nos mostrando isso então assim a gente está concluindo de armário a gente tem esses nossos três tipos de rocha que três tipos de depósito de grafita com temperaturas diferentes tanto das grafitas quanto da uspedeira a gente conseguiu diferenciar esses três tipos de depósito e agora já conclusão então como é enfim o que a gente pode concluir os depósitos de grafita relacionados a rochas a gente dividiu em três como eu disse as razões de carbono 13 mostram valores típicos de origem orgânica porém também a gente tem porções de carbono 13 devido ao aumento do metamorfismo e fusão parcial ou mesmo alteração de carbono a gente colocada a gente tem então o ensaio de alta especialidade pelo AMANXRD a gente viu isso que a tem tem espédias relacionadas à vitrocerilidade e porém elas também tem matriz transicional que foi evidenciada pelo menos com relação às texturas superficiais é muito com a dica que essa última dica a figura por cima ok mas assim eu falo aqui a gente pode ver o grande resultado a gente vê pelas nossas amostras elas evidenciando esse aumento de temperatura aqui desde a porção noroeste da área até o nosso sudeste mostrando aqui como como foi como se deu o metamorfismo dentro do dentro da província grafite de famílias Bahia na porção interna do horário de caça aí é isso gente obrigada se alguém tiver uma dúvida que está em contato não der tempo hoje pode mandar um e-mail gente estou super disposição aí para qualquer coisa alguém tem alguma pergunta então eu queria perguntar para você em relação a que grafita era mais interessante do que traz uma da rotina de ter agres eu de fato tenho muito que eu imaginei que durante o processo eu assisti muito do material e esse editorial eu acho que mais ter agres foi mais interessante para a grafita tem um grande problema também que é como você vai liberar a grafita da rocha então assim e esse é um processo que muitas vezes vão e por a grafita geralmente para uma indústria de função eles vão ter um volume maior e assim tem um volume menor então é mais interessante uma grafita que você vai retirar vai conseguir tirar ela de uma forma mais barata conseguir separar do grafito de uma forma mais barata então se a rocha é criável você consegue separar a grafita por flotação por mais muito mais fácil mais barata do que se ela tiver mais coesa pode diminuir a coesa do outro não porque assim independente se ela tiver muito criável você vai ter muita dificuldade de extrair a grafita isso pode diminuir a o o o o obrigado Obrigada. Então vamos encerrar com aquele sorteio ótimo.